Peixes, seja muito bem-vindo à sua leitura, uma leitura geral, atemporal, coletiva. Se você é novo por aqui, não me conhece, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarot. Seja bem-vindo, eu convido você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Leitura geral, Peixes, nunca força nada aí na sua energia. Leituras particulares e mapa numerológico comigo. Meu site, meu contato sempre ficam aqui abaixo na descrição de todas as leituras. Convido você também a vir aprender a ler o Tarot comigo no nosso curso de Tarot, Caminhos da Consciência. E a cuidar da sua energia espiritual, Peixes, através do poder milenar das ervas. Deixo o nosso e-book de banhos energéticos aqui abaixo na descrição dessa e de todas as outras leituras. Vamos lá. Vou abrir a leitura de vocês de hoje com o Tarot de Oxo. Peixes, por favor, espiritualidade da luz. O que Peixes precisa saber ouvir aqui nesse momento? O Pendurado. Tem saído bastante essa semana também. 3 de Copas e um 10 de Copas. Uau! O fundo de deck, a desaceleração, que é um cavaleiro de ouros. Eu vejo aqui, Peixes, uma libertação na sua energia. Só que essa libertação tem muito a ver com um período que você precisou passar para que você pudesse compreender alguma coisa para uma perspectiva diferente. Então, por exemplo, Leonardo, eu estava analisando algo na minha vida, eu concluí essa análise, eu concluí essa visão que eu tive sobre uma situação e eu consigo o quê? Me libertar dessa situação. Aqui, inclusive, Peixes, fala muito de uma questão onde, assim, é como se algum de vocês tivesse refletido sobre um contexto e você agora está vendo que você tomou a atitude certa. Eu não sei se você se afastou aqui de alguém, se você se afastou de algum grupo, de algum trabalho, se você saiu até mesmo da casa aqui de familiares, ou não sei, você se afastou de familiares ou se reaproximou de alguém ou de algum familiar também, porque aqui, na sua leitura, ela pode ir para os dois lados. Tanto o lado onde você pode ter deixado alguma situação ou se reaproximado ou decidiu se reaproximar também. E essa leitura, Peixes, ela pode ir para pessoas que, nesse momento, estão vivendo pendurado. Esse momento onde você está refletindo sobre alguma situação e veja o quê? Que você conseguirá tomar a decisão certa. Você conseguirá tomar a melhor decisão para você, de acordo com a sua individualidade e com o seu caminho de vida também. Só que uma coisa que eu vejo que a espiritualidade, ela quer dizer aqui, Peixes, é o quê? Esse momento, ele é necessário. Então, não fuja de uma reflexão que você precisa fazer. Não queira aqui tomar uma decisão de forma precipitada. Não queira aqui escolher por alguma coisa ou tomar essa atitude, como foi falado, de qualquer forma. Porque aqui eu vejo que é algo muito importante para você. Um 10 de copas é uma realização na sua vida. Só que não é uma realização no sentido de alcançar alguma coisa, tá? Aqui é muito pela resolução de algo. Onde você se sente o quê? Pleno, bem, em paz com você mesmo novamente. Tem até algum motivo de comemoração aqui para você, tá? Interessante a sua leitura. Por isso que aqui no fundo do seu deck, Peixes, nós temos o Cavaleiro de Ouros, que é aquele momento que é do devagar e sempre. Então, por exemplo, hoje eu não estou pronto ainda para tomar essa decisão. E tudo bem. Então, eu vou o quê? Continuar minha vida, fazer minhas coisas, etc. e tal. Amanhã, talvez eu esteja mais preparado. Aqui tem um processo, tá? E o grande X aqui dessa leitura, de forma positiva, é o quê? É você respeitar esse processo. Não é você querer aqui mudar a ordem das coisas. Não, vou pegar o Cavaleiro de Espadas, por exemplo, que ele é rápido, né? Que ele é veloz. Eu vou para cima com tudo. Toma essa decisão aqui de qualquer jeito, né? Tenha essa reflexão de qualquer forma. Não vi tudo que eu poderia ver. Não tive a perspectiva elevada que eu poderia ter. Tomei a decisão, colhi algo que eu não gostaria. Então, aqui, o que eles estão falando? Principalmente para você que ainda não tomou aqui a decisão. Para você que ainda não fez a reflexão. Ou para você que estava vivendo esse período. Não deixe de fazer isso, porque pelo que eu estou vendo aqui é muito importante para você. Veja aí, se você quiser, né? Ou se você sentir de fato no seu coração, a leitura de touro, tá? Veja a leitura de touro, porque aqui tem algo parecido com a leitura de touro. Lá também veio o pendurado. Também veio essa nova visão num outro aspecto, numa outra forma. Eu acabei de gravar a leitura de touro agora. Leitura, aqui para você também pode ter algo a ver com essa energia, tá? O que mais aqui, por favor? Olha lá, o bobo, né? Que é a energia do louco. Então, antes de você aqui, peixes, se jogar em qualquer coisa, ou abdicar de algo, pense e repense, tá? Não é que você estará fazendo a escolha errada, mas é que eu vejo que a espiritualidade, ela está querendo mostrar para você. Inclusive, essa carta aqui nesse deck é muito difícil, né? Ela sair e ela está aqui para você. Isso significa a importância que pode ter esse momento na sua vida. Então, entende aqui comigo que, assim, não é qualquer coisa que a gente está falando aqui. Não é aquela coisa assim, ah, eu vou decidir se eu vou ou não na padaria comprar pão. Não é isso aqui, não. Aqui é algo maior. E algo que, inclusive, pelo logo e pelo pendurado aqui, pode afetar a sua vida aí de uma forma de médio a longo prazo, tá? De médio a longo prazo. Aqui pode até falar de uma pessoa que ela vai precisar se reerguer de alguma forma, né? E aí, peixes, o que eles estão falando aqui? É gratidão. Eles estão falando aqui uma coisa também. Nessa leitura pode ter um outro grupo de pessoas. Por quê? Ou pendurado com o louco, me fala que você está deixando para trás algo que você estava se sacrificando por isso. Porque você está percebendo que não vale mais a pena. Até uma situação aqui, peixes, que tomava muito o seu tempo de lazer. Tomava muito aqui o tempo que você tinha com você mesmo. Exemplo. Leonardo, eu tinha um trabalho só. Arrumei outro trabalho. Agora eu já estou por aqui com dois trabalhos. Não tenho mais tempo para mim. Não tenho tempo aqui para me divertir. Para poder, de alguma forma, aproveitar as pessoas que eu amo, que eu gosto. E assim, eu estou pensando sinceramente, refletindo, de abrir mão aí desse trabalho. De um desses trabalhos. Para que eu possa o quê? Ter mais tempo. Eu vejo aqui, peixes, por exemplo, Nesse exemplo, você abdicaria mão de um trabalho e ficaria com um só. E eu vejo o quê? Você é muito bem. Você é muito feliz e muito realizado. Sabendo que, às vezes, o pouco é muito. O pouco com Deus é muito. É mais ou menos essa questão aqui na sua leitura. E não numa crença limitante de que você deva aceitar o pouco e não possa querer mais. Sobre isso aqui. Mas aqui pode ter até você voltando atrás em uma decisão que você tomou. Ah, Leonardo, então significa que eu estou regredindo a minha vida? Que eu estou regredindo o meu aprendizado? Não. Aqui você está vendo que é melhor para você. Tem hora que sim. A gente vai precisar o quê? Voltar atrás de uma decisão. É a questão do trabalho aqui que eu acabei de falar. Se em dois trabalhos está pesando, eu vou voltar atrás e vou ficar com um só. Aqui está uma libertação de um sacrifício para um outro grupo aí de pessoas. Tá? Veja onde você está. Olha lá. O Mago mais um Arcano Maior. E você tem aqui, Peixes, três Arcanos Maiores na sua leitura que me mostra que essa visão é a espiritualidade que está indicando, aconselhando você a ter. Mas eu vejo que isso abre, porque você tem duas sequências aqui, o zero e o um, o louco e o mago. Isso abre uma nova página da sua vida. Muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais em paz. Aqui tem você aproveitando outras áreas da sua vida também, principalmente a questão do lazer, do divertimento, e ó, vivendo uma vida mais tranquila. A desaceleração aqui. Eu não sei não, mas aqui pode ter alguém que está pensando se deve ou não se aposentar. E eles estão dizendo que sim. Estão dizendo que sim. Se você tem, né, essa opção de escolha, etc. Ah, Leonardo, eu ainda trabalho, mas já está na hora de eu me aposentar, não sei se eu peço ou não. Aqui o conselho seria sim. Porque tem outras coisas da sua vida para você fazer agora. Tem outras áreas, outras coisas para você poder aproveitar aqui. por isso que aqui fala do fechamento de um ciclo, né, e abertura de outro ciclo aí. Porque, né, você trabalhou, por exemplo, a sua vida inteira e agora você não mais trabalhará. Poderá aproveitar mais outras áreas aí, outras coisas da sua vida, tá? Vamos ver o que mais aqui, peixes, com o Golden Tarot. Olha só, seis de espadas querendo virar aqui na sua leitura, então realmente alguns estão para fazer alguma espécie de transição. essa transição tanto pode ser a saída ou a entrada de algum lugar ou uma mudança aí de pensamento, uma mudança na sua realidade. Por isso que o pendurado ele tá aqui. Porque ele vai trazer o que? A expansão da consciência. Então se eu via até o presente momento uma situação de uma forma, né, se por exemplo assim, ah, eu tô por aqui com dois trabalhos, mas eu tô com um bom dinheiro na minha conta. Então assim, tá valendo a pena. Amanhã, eu já acho que não. Por quê? Houve uma mudança aqui de visão. então eu prefiro preservar a minha paz, a minha harmonia, a minha tranquilidade do que ter o quê? Aquela bufunfa, aquela dinheirada lá na minha conta. Por quê? Nem usando eu tô. Nem três de copas eu posso ter, que é onde eu usaria esse dinheiro. Então o dinheiro ele tá ficando lá. É, dois de pausa, ó. Alguns aqui ainda não se decidiram. E assim, peixes, é isso aí, tá? Aqui há uma necessidade de você refletir um pouco mais sobre essa situação. O que mais, por favor, aqui para peixes? Olha só, o mundo é negenalmente, né? E a torre vem aqui também. Nós estamos falando aqui, peixes, de uma situação na sua vida, a roda da fortuna, ó, no fundo do seu deck. Nós estamos falando aqui na sua vida de uma situação que assim, ela já cumpriu o papel que precisava cumprir. Seja o que for, nem que seja uma forma de você pensar. Por exemplo, aqui você percebendo que o jeito que você pensa sobre uma situação, ela já está ultrapassado. Ele já está ultrapassado esse pensamento que você tem sobre um contexto. Porque aqui tem muita energia espiritual na sua leitura. Eu vejo que eles estão falando assim, olha, isso aí não é mais assim, não. Isso aí pode mudar. Você pode ter uma vida mais leve, mais tranquila. Não há necessidade de tamanho esforço. Não há necessidade aqui de você manter alguma situação, abrir mão, né, de coisas aqui, ó, que fazem bem pra você. Algo precisa romper, porque um ciclo, ele já finalizou no plano espiritual. No plano espiritual, um ciclo já está finalizado. Mas pelo que eu estou percebendo aqui, você precisa tomar alguma decisão. A roda, ela tem que girar na sua vida. Mas como a gente sempre fala aqui, e essa leitura, ela é a grande prova disso também, destino não é sentença. Então a roda, ela não vai girar naquela coisa de assim, olha, eu vou girar aqui, você que se vira aí. Não vejo aqui que é o seu caso. Talvez possa ter acontecido com uma outra pessoa. mas aqui eu vejo que a espiritualidade, peixes, ela está esperando alguma decisão que você precisa tomar. Para que aí sim a roda gire, a casa caia e a situação se finalize. E não é a casa cair aqui no sentido de tragédia, de coisa negativa, não. É algo realmente se finalizar aí pra você. O sol, mais um arcano maior. E isso aqui, peixes, vai trazer o quê? Uma abertura de caminhos que nem você esperava. nem você esperava. Porque o sol é quando assim, nossa, eu estou muito mais tempo, muito mais energia, muito mais vitalidade, muito mais força, muito mais ímpeto. Porque eu estou tendo momentos que são importantes pra mim. porque eu estou pleno comigo mesmo. Comigo mesmo. Outro arcano maior, o carro e um quatro de copas. Só que aí, peixes, qual que é a questão toda aqui dessa leitura, né? O quatro de copas, ele me fala de um oferecimento que você pode não estar percebendo ele aí na sua vida. e eu estou vendo aqui pela quantidade de arcanos maiores na sua leitura que é a própria espiritualidade que está oferecendo isso pra você. É como se ele estivesse falando assim, olha, isso aí já acabou, né? Olha só, tem algo novo aqui pra você. Vamos lá, meu filho? Vamos lá, minha filha? Tem o quê? Um novo ciclo na sua vida. Um novo lugar, uma nova casa, um novo trabalho ou aposentadoria aí para alguém. Algo não precisa ser do jeito que foi até aqui. É o que eu acabei de ouvir eles falarem aqui. Você pode ter um avanço de outra maneira, de outra forma, em outro lugar. Gratidão. Por isso que eles abriram aqui, peixes, a sua leitura falando a necessidade dessa reflexão que você precisa ter. porque não é uma coisa de assim, eu vou pra lá e eu não sei por que que eu vou. Pelo que eu tô vendo aqui, eles querem que você compreenda o porquê que você está indo, o porquê que você está finalizando, o porquê que você está entrando em algum lugar novo, saindo de algum lugar. Aqui tá tudo explicado, né? E por que que eles querem que você entenda? Eles falaram aqui para que você tenha consciência do que está acontecendo e não que você seja uma marionete do destino, né? Porque o destino é que ele tem a ver com a sua decisão também. Olha lá, cinco de espadas. Eu entendo aqui, peixes, uma coisa também na sua leitura que é assim, eu vejo que algumas coisas, pessoas, situações vão ficar para trás. Mas aqui é uma necessidade também. Porque o cinco de espadas é aquela espécie de luta que não vale a pena ser lutada mais. Você já venceu isso aqui. Mas é como se você não tivesse percebido ainda. E justamente essa consciência que eles estão querendo trazer para você é para que você perceba que assim, não preciso mais disso aí, não. Não no sentido de desdém, né? Não é que você está aqui cuspindo no prato que você comeu. Não é sobre isso. Mas é sobre realmente saber que, olha, eu vivi aqui o que eu tinha que viver. Agora eu vou para outro lugar, eu vou sair daqui, não vou para lugar nenhum. E aí é individual de cada um de vocês, ó. Nove de ouros aqui no fundo do seu deck. Mas aqui eu vejo que está sendo ofertado a você muita paz, tranquilidade. Aqui me fala, inclusive, de uma pessoa que ela é estável na vida, né? E parece que agora você deve aproveitar outras coisas como, por exemplo, o lazer, o divertimento, viagens aqui, sair, estar com pessoas que você gosta, que você ama. Olha lá, quatro de paus, né? Falando em lazer, ó. Divertimento, festa aí, casamento, aniversário, você aproveitando mais a sua vida. É sobre isso aqui. Eu não vou nem tirar mais energias, senão vai ficar repetitivo, tá? Vamos ver um conselho aqui final para você. Olha, arcanjo Rafael, né? E a cigana aqui, ó. Veja além da sua situação atual. Então aqui, peixes, realmente, a sua situação atual ela é uma, mas ela pode ser outra. Então, uma coisa que na sua leitura é muito de paz, tá? Paz, tranquilidade, e assim, é como se o seu mentor, ele estivesse de braço cruzado, esperando você tomar essa decisão. Mas ele tá bem, tá? Ele não tá te apressando aqui. Ele tá vendo que você tá aos poucos entendendo o porquê algo precisa acontecer. Aqui me veio uma visão mesmo. Muitos aqui de vocês, peixes, você tem aí um mentor masculino, tá? e pode ser um ancestral seu. Um avô, um tio, um pai, não dessa vida, talvez, tá? Pode ser de outra vida aí. Porque eu vi ele de braço cruzado do seu lado, esperando você tomar uma decisão, mas não te apressando, vendo que você tá tendo essa compreensão do porquê alguma coisa precisa acontecer, tá? Conselho final, por favor. Olha lá, olha só, né? Tudo está conectado, olha quem vem aqui pra você, águia, veja por uma perspectiva mais elevada, é sobre isso aqui. Só que não é, peixes, através de uma autocobrança, tá? É realmente deixar as coisas acontecer, mas cuidado também com o quê? Com a procrastinação. Ah, eu já vi, mas eu não tô fazendo nada, eu não tomei decisão nenhuma. Aí é outra história, né? Porque aqui é o que eu falei, esse mentor que eu vi aqui do seu lado, de braço cruzado, ele de fato tá esperando você tomar decisão, mas você tem um caminho de vida a percorrer, né? Você tem aqui um novo ciclo pra você poder abrir. Então, na hora que você vê que você está pronto, tome essa decisão aí na sua vida, faça essa escolha. Ou, pra quem era aquela questão, né? Deixe de se sacrificar por esse algo aqui. Porque, pelo que eu tô vendo, você já cumpriu o seu papel dentro do que você precisava fazer. Ok? Então é isso, peixes, que eu tenho pra você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.